Agora, agora, debochei mais uma vez! E hoje, no caso, a gente não tá nem aqui só pra debochar, a gente tá aqui pra fanficar toda, pra analisar fatos, pra entrar no buraco da Alice. Pra quem me acompanha aqui no canal há muito tempo, o canal nem se chamava Descarga do Deboche, né, era um negócio lá, um negócio do fã. Já deve ter visto as minhas reações a Taekook. Esses meus vídeos sobre os meninos do BTS e a relação deles ali, as fanfics em torno dos meninos, fizeram muito sucesso lá em 2017, 2018, quando eu fazia. Eu fui acabando esquecendo de atualizar, né, ficar me atualizando sobre isso. Mas é hoje que a gente começa uma nova era neste canal. Oi, eu sou o Luiz e seja bem-vindo ao Descarga do Deboche. Pra quem não conhece, Taekook é um shipper que é formado pelo Taeyoung e o Jungkook, né, dos BTS. Eu devo estar falando errado em algum nível aí, mas enfim, basicamente é isso. Eu me lembro quando eu reagi a primeira vez, né, a Taekook, eu fiquei muito apaixonado. Porque eles são muito fofinhos juntos, são bem carinhosos. Tem um que parece que é mais apaixonadinho do que o outro, se não me engano é o Tei. Mas isso eu vou lembrando aos poucos. Hoje a gente vai pegar um vídeo aqui pra reagir sobre alguns beijos que já... Isso mesmo, Cristiana! Beijos Taekook. Você já viu ele se beijando? Você já viu as me toca? Não viu? Eu também não vi. Quero ver se isso é real mesmo ou se sou só especulações. Sem mais delongas, bora aí para o vídeo. Bom, vamos lá, ó, play aqui. Hello. Fiquem agora com a abertura. Abertura. Can we be friends? Ó, vamos ver isso aí. Olá, pessoal, doidas e doides por Taekook que nem eu. Bom, ó, tá conversando com a gente a menina do vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer quase beijos Taekook. Mas não são beijos quaisquer e sim beijos... Pera aí, que eu não li direito que eu fui alfabetizado no subletivo. Ó, deixa eu dar um pause. É... Mas não são beijos quaisquer. Sim, beijos que eu, com certeza, devem ser bem marcantes para todos nós. Muito que bem. Eu escolhi quatro beijos para podermos analisar todos together. Muito que bem. Eu darei a minha opinião se você quiser, nunca, jamais, precisa querer concordar comigo. Pera aí, pois cada um... Olha, muito que bem. Pois cada um de nós temos um ponto de vista diferente. Mas se você concordar, quero saber nos comentários. Eu devo já concordar com você, menina. Com certeza. Muito que bem. Ó. Se caso você não concordar comigo, comente também para que podemos argumentar. Aqui não, aqui é uma ditadura. Não tem que argumentar nada. Agora vamos para os quase beijos Taekook. Se você não conhece o BTS FM, acontece anualmente. Nela, os membros se respondem perguntas uns dos outros e conversam sobre o ano. Então, é um evento ali que acontece, eles se juntam para se responder. Mas eu quero marcar os momentos de Taekook que aconteceram no BTS de 2014. Ó. Tudo começou pelo comer. Os meninos começaram a FM e digamos que foi tudo normal. O Taekook estava conversando com os outros e JK estava tímido. Bem timidazinha, bem menina, bem moleca, bem garota. Ó, mas quando ele tirou o casaco, parece que algo estava mudando. Às vezes ele fazia poses como apoiar o braço no ombro do JK. Ou fazia uma cara sexy normalmente e JK com a mesma cara sempre. Olha, vamos ver. Ó o Nanjão, que lindo. Eu sei que o vídeo não é sobre ele, mas enfim, ó. Ó, botou o bracinho. O outro, o cutravô ali, ó. Ó, ó, ele já ficou assim, ó. Ó, a cara de sexta. A cara de sexta era aqui. Amado, olha, de novo. O cu do outro. Decidindo apoiar o cotovelo, ó. Ficou apoiado, ficou apoiado pra sempre. Ali, meu amor. Ó, é uma mão aqui e a outra ali não. Você tá entendendo? Olha, olha ali, ó. Então, eu tô dizendo, eu tô dizendo. O que é que eu falei antes de o vídeo começar? É uma mão aqui, ó. E a outra ali embaixo. Que é isso que acontece sempre. Entre dois homossexuais. Entre dois homossexuais. Mas vamos lá. Ó, mãozinha ali. Jim perguntou algumas perguntas. Pronto, já tô pegando. A concordância, meu pai. Ó, Jim perguntou algumas perguntas pra JK. E mesmo acabou errando e levando marteladas pelo erro. Hum, negócio meio 50 tons de cinza, né? Muito que bem. Errando e apoiando. Mas, ó, mas parece que queria... Ah, gente. Gente, a gente vive falando de sapatão, né? Que sapatão é emocionada. Mas você já viu a passiva como é? A homossexual passiva. Vocês já viram? Como é emocionada, gente? Por favor. Ó, mas parece que o Jay queria atenção, né? E acabou beijando, mordendo a orelha do mesmo. Tay acabou levando uma martelada por ter feito o ato. E que, pelo visto, doeu bastante, olha. Né? Muito que bem os integrantes. Os integrantes foram lá e dar o negócio na martelada nele. Com inveja. Jay Cook, maior e maior. Ó, ele foi lá dar beijo. Ô, Jesus, olha. É uma boa, né? E apanhou por isso. Esse é um quase beijo que todos os Tay Cookers respeitam. Ó, no caso, você lembra que é muito difícil. Isso foi na Rádio Show em 2015. E teve um tempo em que fizeram uma brincadeira de adivinhar o que estava sendo tocado nas bochechas das duplas. O Najun, né? O RM, não compareceu no dia. Najun, você estava onde? Najun, né, gente? O Najun estava onde? Najun não estava aqui em casa, querido. Por favor. Ó, os dois aí, ó. Estavam com a bolinha, né? No meio das fuças. Ó, esse aqui acabou sendo... Eita! Acabou quase... Foi quase um negocinho ali, ó. Uh! Ó, na trave. Ó, você viu que ele pegou a mãozinha aqui? Ok, provavelmente você viu eles encostarem os lados. Mas teve pessoas que não consideram isso um selinho. Ah, então assim, ó. Eu concordo com o seu posicionamento de não achar que é um selinho. Mas eu acho que é um posicionamento burro. Porque aqui foi claramente um selinho, gente. Foi um negócio assim, bem garota, bem, né? Moleca, bem menina. Um negócio pequeno ali, mas foi. Tá? Eu assisti várias vezes o vídeo pra ter certeza do meu veredito. E no meu modo de ver, eles realmente... Ó, eu também acho. Eles acabaram, ó. Tá vendo, ó. Ó, foi um negocinho ali, gente. Assim, deu pra molhar? Não deu pra molhar. Mas a gente viu ali que os grandes lábios se tocaram. Os apresentadores reagiram após o beijo também. Todo mundo reagiu. Eu tô aqui, ó. Toda reagindo. Eu não se esqueça... Ó, não esqueçam também dos outros membros, ó. O selinho é um simples ato de toque dos lábios. Rápido, com ou sem o estado. Tá vendo? Bem didática, bem garota, bem moleca. Então, foi selinho sim, gente. Aconteceu. Por favor. Ó. O terceiro quase beijo. Virei pegar o vídeo do canal Bagtime Shippers. Como não achei o vídeo juntos. Esse vídeo teve muita polêmica na época. Dizem que ele estaria mentindo, pois não tem como. Ai. Mas a mesma... Mas a mesma confirmou que dava pra ver. Ah, a pessoa que gravou, né? Confirmou que dava pra ver que era o beijo mesmo. Mas aí, eu acho que não dá pra ver direito. Mas ela confirmou. Eu acredito na menina, assim, ó. Pia a mente. Ó, vamos ver o vídeo. Olha, gente. Cadê a luneta? Olha, ali teve um negócio ali, ó. Ali teve um negócio ali. Gente, olha. Tá vendo? Tá que encostou o rosto. Você tá entendendo? Porque, assim, olha. Ah, vocês também são muito emotivos. Não é isso. É porque se você tá vendo o rosto da pessoa. Um rosto da pessoa. Você tá amigo. Você fica conversando. Ah, pipipipapó. Aquela vagabunda. Mas aí, você encosta. É porque você, né? Ou você fez alguma coisa. Olha. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Ó, aparentemente não conseguimos ver quem é realmente ali. Ah, gente. São eles. Nem pela sinueta conseguimos identificar. Mas são eles, gente. Por favor. J. Cook breaking the closers. É, the closers. Tá vendo? Muito inglesinho. Limpando os lábios. Ó, limpando os lábios. Ainda limpando os lábios depois. A Hannah Han. Tá agarrando o pescoço. Tá vendo? J. tá agarrando o pescoço do J. Cook. Na minha opinião, vemos claramente as pessoas se pegando nos bastidores. Mas não temos a homeninhada. Na minha opinião, são eles, tá? Eu sei que você aí está dizendo que, ai, talvez não. Mas eu acredito que seja. Esse quase beijo foi beijo. E eu tenho como provar. Quer dizer, eu não tenho como provar. Mas, sim. Tá que se tem foto, tem vídeo. No carro tem vídeo. Deve ter alguma foto por aí. E o último beijo que eu quero trazer pra dar uma analisada. Analisada é do ano 2018. Ó, agora preste atenção. O que vai acontecer. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ó. Isso aí foi no Jimmy, né? No Golden, sei lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. É de certo. Olha ali. Gente, tudo isso aconteceu por causa do Hobbit. Hobbitos. Ó, vamos ver isso ali. Ó, ó. Iremos ver realmente o que aconteceu. Vamos ver o que realmente aconteceu. Eu gosto que ela mostre o pau e mata a cobra. Foi simplesmente assim, ó. Hobbit saiu da posição que estava. Me esqueci o nome correto. E isso fez... Eita, merda. Ah, assim é melhor. Isso fez com que os outros membros se desejeitassem a pose do final. Assim, fazendo com que os lábios do Tay e o JK se encontrassem, entenderam? Então foi ali, foi meio que por acidente, mas aconteceu, ó. Tá vendo? Foi por acidente, o Jimmy chegou lá por trás, ó. E realmente aconteceu. Gente, esses são os fatos. Se você não viu meus antigos vídeos sobre Taycook, dá uma olhadinha que vale a pena, porque tem uns momentos muito fofinhos. São vídeos mais antigos, mas é bom pra gente poder ver. Tem uma base ali do começo, né? Por assim dizer. Os meninos do BTS me cativaram de primeira. E as meninas do Blackpink também, né? Pra quem me acompanha ali mais tempo sabe disso. E os shippers dos meninos do BTS, eles são muito legais. Porque existe ali um carinho muito forte. Então, eles são muito shippáveis, né? Então, por mais que às vezes possa não ser real alguma coisa, mas é o tanto carinho ali envolvido que você shippa até uma amizade colorida. Não sei, gente. Olha, eu sou surubatã, né? Surub-ba-ga-ba-gatã. Eu não gostei de falar o nome direito das coisas, porque não fui apabetizado. Mas, por mim, ó. Bota todo mundo num saco e shippa tudo. Agora, a Tia e o Kuk foi um dos primeiros shipps do BTS. Então, eu dei um carinho bem especial por eles. E é isso. Mas, vocês acham aí que foi quase beijos ali? Teve ali um encosta nos lábios? Eu acho que sim. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso que eu quero ficar sabendo. A gente vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Zabou.